Tá começando seu podcast e não quer gastar tanto e quer ter um áudio profissional? Nesse review eu tô trazendo a Comica ADCaster, pequena e cheia de recursos. Se liga no vídeo. Com a explosão dos podcasts aí na internet, o preço dos equipamentos ficou absurdamente caro. Câmera, lente, microfone, placa de captura, mesa de som, praticamente tudo ficou muito caro. Pensando nisso, a Comica desenvolveu a ADCaster. É uma interface de áudio que reúne os principais recursos que você precisa usar no seu podcast e com um preço bem interessante comparado a outros equipamentos. Mas antes de falar desses recursos e falar sobre essa interface, o que vem na caixa? Cabos. Muitos cabos. Eu vou falar pra que cada um serve durante o vídeo. Manual de instrução e uns moldes vazados pra você usar nos pads da interface. Esse kit que eu recebi já veio com um microfone condensador. Curiosamente, esse microfone tem uma conexão XLR, mas não trabalha com alimentação Phantom Power de 48V. Aqui na parte de baixo tem uma mensagem dizendo que se você usar o Phantom Power, você pode acabar danificando o seu microfone. Também já vem um suporte de mesa pra colocar o microfone e um pop filter. E por último, e não menos importante, a interface Comica ADCaster. Ela é muito pequena, pouco maior do que um celular e um pouco menor do que um iPad mini. Tem a construção em plástico de boa qualidade, acabamento sem rebarbas e ela é muito leve. Falando agora das conexões da interface ADCaster, na parte superior são seis conexões P2, isso mesmo, seis conexões. Duas pra microfone com ganho individual, duas de saída pra você enviar o sinal pra um smartphone ou pra um computador, ou pros dois ao mesmo tempo. Mais duas centrais pra você ligar um dispositivo auxiliar que pode ser um smartphone também pra ficar tocando uma música de fundo, por exemplo. E a outra conexão, uma saída pra alto-falantes. Na lateral esquerda, uma conexão USB-C que vai usar um cabo especial pra você conectar microfones com conexão XLR. Outra conexão USB-C pra você carregar a bateria interna da interface. Isso mesmo, portabilidade total, além de pequena e leve, você não precisa de nenhuma fonte de alimentação pra usar sua interface. E uma conexão pra fones de ouvido. Na lateral direita, uma conexão USB-C pra você ligar a interface no seu computador ou no seu celular. Uma chave que liga e desliga o Bluetooth, então você pode ter um convidado remoto através de uma chamada e esse áudio vai ser recebido pela interface também. Ou então pra você deixar uma trilha tocando de fundo. Um botão pra ligar e desligar a interface. E outra conexão pra fones de ouvido, por exemplo, pro seu convidado. Na parte de trás da ADCaster ainda tem um suporte pra você deixar ela um pouquinho mais levantada na sua mesa. Bom, já falei do que vem na caixa, características, agora eu vou falar do funcionamento. O áudio que você tá ouvindo até agora é do Samsung Q2U. E agora eu vou mudar a disposição das câmeras pra mostrar os recursos da ADCaster e a qualidade do microfone que veio com ela. Com o cabo USB você vai conectar ela no computador, que já vai reconhecer a interface como dispositivo de reprodução e gravação. Vou ligar o microfone através do cabo XLR pra P2. E também vou conectar os fones de ouvido pra monitorar o áudio em tempo real. O áudio que você tá ouvindo agora já é do microfone STA-X2S, microfone condensador, que tem conexão XLR, mas não aceita a Phantom Power. Primeira vez que eu tô vendo. Tá ligado aqui na parte de cima da interface, na entrada 1. Aqui nessa parte superior a gente tem um painel que é sensível ao toque. Então aqui você pode ajustar a equalização, reverb e alguns efeitos pré-definidos. Pra alternar entre essas equalizações e efeitos é só você dar um toque aqui na parte de cima. Esse efeito Deep deixa a voz um pouquinho mais grave, dá uma equalizada, reforçando os graves da sua voz. Depois Nature ou Natural, que eu acredito que dê um reforço em graves e agudos. E por último Bright, que dá um pouco mais de brilho na sua voz, reforça um pouquinho mais médios e agudos, deixa um pouquinho mais estridente. Aqui você pode escolher aquele que vai se adequar melhor à sua voz ou então simplesmente deixar desligado. Agora partindo pros efeitos de Reverb, que são três. Room, esse é o resultado com essa opção, como se você estivesse numa sala não muito grande. Stage, esse aqui é como se você estivesse em um palco muito maior. E por último Hall, parece que você tá dentro de uma caverna, porque o Reverb é muito alto, muito grande. Desligando novamente, partindo agora pros efeitos pré-definidos. Esse é o efeito de voz masculina, que parece mais um monstro, mas tudo bem. Depois a voz de robô, que é uma voz completamente sintetizada. Fica até um pouco difícil de falar, porque eu tô ouvindo minha voz com ligeiro atraso por causa desse processamento. E aí lembra do sanduíche, isso. Partindo agora pra... Monstro, aqui é como se fosse a voz masculina, só que bem exagerada. Então se você sequestrar alguma pessoa, você vai ligar pedindo resgate usando essa voz pra não ser identificado. Outra opção é o tune, que acrescenta um efeito como se fosse parecido com o autotune, aquele que muitos cantores usam nas suas músicas. E a voz de mulher, que sinceramente não parece uma voz de mulher, mas caso você queira usar, estão aqui esses efeitos pré-definidos pra você usar no seu podcast, ou no seu gameplay, ou onde for. Chegando agora na parte central da interface cômica ADCaster. Tem três nobs, sendo dois de ganho para as entradas de microfone aqui, que são duas. E o curioso desse nob é que ele não tem um começo e um fim. Então, ó, vou girar aqui. No caso do dois que tá desligado. Ele é um nob digital. Então através desses nobs aqui, ó, você vai aumentar ou diminuir o ganho. E esse ganho vai aparecer na tela aqui, ó, no formato das bolinhas, ó. Então vou aumentando, dessa maneira eu consigo ter o mesmo ganho, por exemplo, em todas as gravações que eu usar. Mexendo aqui na conexão 1, ó, vou diminuindo. E depois é só aumentar, tava aqui mais ou menos pela metade, ou uma bolinha a mais que a metade, pra ter esse resultado que você tá ouvindo. Outro recurso que essa interface tem é a alimentação Phantom Power. Esse microfone não precisa, mas usando aquele cabo que eu mostrei lá no começo do vídeo, você consegue acionar esse recurso pressionando esse botão e vai aparecer aqui a luzinha indicando que o Phantom Power está ligado. Legal que é independente pra cada canal. E o terceiro nob, esse sim, ele não é pressionável e ele tem começo e fim. Então aqui você vai ter o ajuste visual e não digital como esses dois primeiros. Esse botão grande aqui do meio vai controlar tanto a saída principal quanto a saída do volume dos fones de ouvido. Pra você alternar entre a saída principal e fones de ouvido, é só você pressionar, ele é pressionável também. E aqui agora a luz indicativa passa para os fones. Esse botão também não tem começo e fim. A indicação dele vai ser através dessa luz aqui em volta do botão, essa luz azul. Então se eu vou diminuindo, essa luz vai se apagando também, ó. Até se apagar completamente. E aí eu vou aumentando e a luz vai aumentando também, ó. Tanto para fone de ouvido quanto para a conexão principal. Embaixo desse controle de volume, mais quatro botões. O primeiro que é o Denoise, que é uma redução de ruído funcionando como um Noise Gate, que vai cortar qualquer tipo de ruído quando você parar de falar. Então vou ficar um pouquinho em silêncio para você ver o antes e o depois. Sem o efeito ativado. E agora com o efeito ativado, se liga só. Esse efeito vai ser muito interessante para você usar dependendo do lugar que você está gravando. Ele é bem agressivo quando você para de falar imediatamente, ele já corta o áudio também. Você está percebendo aí, principalmente se você estiver usando fones de ouvido, isso fica bem evidente. Agora desabilitando o Denoise. E gradativamente ele volta ao ruído de fundo, som ambiente. Depois do Denoise, loopback para que serve essa função? Essa função vai enviar para a saída principal o som reproduzido no seu computador também. Então agora você está ouvindo só a minha voz. Aqui no meu computador eu vou colocar uma música para rolar, sem direitos autorais. Eu já estou ouvindo essa música aqui nos meus fones de ouvido, mas você não está ouvindo. Agora se eu apertar a função loopback... O próximo botão é o Ducky. Para que serve esse recurso? Por exemplo, se eu estiver tocando uma música do meu celular conectado via Bluetooth aqui na ADCaster. Então aqui ó, já está conectado, come com a ADCaster. Então agora está rolando a música junto com a minha voz. Se eu ativar o efeito Ducky... No momento que eu começo a falar, o volume da música diminui automaticamente. E a partir do momento que eu parar de falar, o volume da música vai aumentar de novo. E se eu começo a falar, o volume abaixa de novo. Esse é o efeito Ducky. E por último, o botão para mutar e desmutar o microfone, então. E se eu aperto de novo, o áudio volta ao normal. Aqui na parte de baixo tem alguns pads com efeitos pré-definidos. A princípio não dá para mudar esses efeitos. Mostrar para vocês quais são os áudios aqui desses pads. Palmas. Aquela cornetinha do fracasso, do fiasco. Risadelas de burburinho. Não sei qual seria o nome desse efeito. Os aplausos mais calorosos com a Subiu. Lembrando que você pode interromper o áudio a qualquer momento, apertando o pad de novo. E esse último aqui, eu posso gravar um áudio no microfone para ser reproduzido através desse pad. Por exemplo. A partir de agora. A partir de agora. A partir de agora. A partir. A partir. Então você pode usar da sua criatividade para gravar algum som nesse pad aqui. E aí, o que você achou dessa interface de áudio aqui, a Cômica AD Caster, em conjunto com esse microfone aqui, que tem XLR, mas não precisa de Phantom Power, que é a primeira vez que eu estou vendo. Diz aqui nos comentários o que você achou da qualidade desse kit. Como você já sabe, se você tiver interesse em comprar esse equipamento, estou deixando o link aqui na descrição. Comprando por esse link, você ajuda o canal sem nenhum tipo de custo adicional. E se você gostou, curtida, favorito, se inscreve no canal e toca na sineta para receber todas as atualizações aqui da Bélica Mídia e me ajudar a chegar agora a 150 mil inscritos. Grande abraço. Até o próximo vídeo.